Pacientes voluntários e representantes da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prats, em Arassatuba, realizaram uma passeata no calçadão da cidade. A ação marca o início da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O tema deste ano é o futuro se faz com a conscientização das diferenças. O evento termina no dia 28 e deverá contar com diversas atividades como palestras e visitas de voluntários.